A CIDADE NO BRASIL O sol se reparte em crimes, passionados, guerrilhas e encardinadas bonitas Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte e Bartô O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor Pois vamos, eu vou por que não, por que não Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola Sem lenços, sem documento, eu vou Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone, meu coração no Brasil Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou sem lenços, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo 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 A CIDADE NO BRASIL Uma coisa é descrever uma entrevista com uma das górgones ou com um grifo, criaturas que não existem. E outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe realmente e experimentar depois certo prazer pelo fato de parecer que não existia. Andam uns em busca da verdade, mas podem outros instintivamente encontrar-se no encalço das mais extraordinárias verdades. E eu ofereço este livro, com os mais cordiais afetos, a todas aquelas excelentes criaturas que abominam quanto eu escrevo e hão de considerar este mesmo livro, muito justamente, tanto quanto eu saiba, como a pantomima de um pobre palhaço ou como um simples e insípido gracejo. Na verdade, se este livro é um gracejo, sou a vítima de tal gracejo. Sou eu o homem que, com a maior ousadia, descobriu aquilo que já fora descoberto muito antes. Se há qualquer coisa de farsa no que se vai seguir, tal farsa é feita à minha própria custa, porque este livro vai explicar como me convenci de que era o primeiro a chegar, para verificar por fim que era o último. Aqui se narram as minhas elefantinas aventuras em busca do que era óbvio. Ninguém mais do que eu mesmo poderá considerar ridículo este caso, porque sou o único doido de toda essa história, sem que ninguém possa atirar-me abaixo do meu trono. Aqui se confessam livremente todas as idiotas ambições dos meados deste século. Eu, como muitos outros impertigados rapazes, tentei adiantar-me na idade e, como eles, esforcei-me ao máximo por levar dez minutos de avanço à verdade, para, afinal, verificar que estava mil e novecentos anos atrás dela. Com todo o ardor juvenil, cansei a voz a proclamar as minhas verdades, mas fui castigado pela maneira mais singular e mais justa. Guardei como boas tais verdades. Depois que descobri, não que não eram verdades, mas simplesmente que não eram minhas. Quando pensava estar sozinho, vi-me na ridícula situação de ter ao meu lado todo o cristianismo. É possível, e Deus me perdoe, que tenha tentado ser original, mas a verdade é que consegui apenas engendrar, só por mim, uma cópia inferior das já existentes tradições de religião civilizada. Tentei, por mim próprio, encontrar uma heresia, e quando lhe tinha dado os últimos retoques, descobri que se tratava de ortodoxia. Pode ser que alguém se divirta à custa deste feliz fiasco. Para um amigo, ou até para um inimigo, será um divertimento saber que fui aprender, na verdade de alguma lenda perdida, ou na falsidade de qualquer filosofia em volga, coisas que poderia ter aprendido no catecismo, se é que alguma vez o aprendi. Poderá ser, ou não ser, motivo de regozijo, o saber-se como eu o acabei por encontrar num clube anarquista, ou num templo da Babilônia, o que poderia ter encontrado na mais próxima igreja paroquial. Se alguém se puder recrear aprendendo com as flores do campo, ou as conversas dentro de um ônibus, os episódios políticos ou os dissabores da juventude podem, de certa maneira, congregar-se para despertar em nós determinada convicção da ortodoxia cristã. Esse pode, naturalmente, ver este filme. Há, porém, em todas as coisas, uma racional divisão do trabalho. Eu escrevi o livro, e nada neste mundo me induziria a lê-lo. Devia ter comprado a passagem de ônibus assim que cheguei de São Paulo. É claro que em cima da hora não ia encontrar, ainda mais numa sexta-feira. Mas também, que diabos estive fazendo no Rio? O chefe devia ter escolhido outro. É, mas somente agora que você diz isso. Na hora achou formidável. Pensou logo numa porção de garotas esperando você de biquíni na praia de Copacabana, louras, morenas, enfim, para você escolher. Bem que merece que este avião se arrebente, para deixar de ser besta. Olha aqui, pessoal. O Sarno escreveu um livro mandando brasa nos cartolas. Poxa, o Sarno é peitudo. Precisava aparecer um cara para contar as verdades da profissão de jogador. Será que ele fala dos dopes? Eu já ouvi falar do livro. Ele conta coisa faca. Conta até aquela do Oberdã, que foi barrado no Parque Antártica depois de ter jogado uns 30 anos para o time. É. Jogador é como o gilete. Usa duas, três vezes, depois joga fora. Fala fora. Gilete agora é interminável. Ingratidão. Nada mais. Tem tudo. Se adoece por qualquer motivo, o clube imediatamente, imediatamente põe um método à disposição deles. Do de dentro, tem o letista. Até dentro de ouro, o clube já colocou na boca do jogador. São os privilegiados. E o que é que eles fazem com o dinheiro que ganham? Até nisso, nós ajudamos esses meninos. Imagina o senhor, o que eles fariam sem o clube. Eu mesmo fiz vários investimentos para eles. O clube é pai e mãe para esses garotos. E o que pedimos em troca? Quase nada. Apenas que joguem bem. Ganhar as partidas. Ganhar o jogo. Tem médicos. Alimentação controlada. Massagem. Locagem de descanso. Mas vocês têm certeza que ele se vendeu? Ah, isso nunca se sabe ao certo. Pim pode provar. O certo é que ele jogou mal. Jogou mal quando devia jogar bem. Afrouxou, agora. Por que afrouxar num jogo? Por dinheiro. Falasse com o clube. O clube daria mais dinheiro a ele. Não é claro? Olha, Olha, esse cara, tem casa. Sim, vão que se vaguem. Só não tem Mercedes como o Pelé, que está difícil a importação. Taxas, alfândega e... Quer dizer que é por isso que vocês vão vendê-lo? Não serve mais para nós. Falhou. Agora é vender ele e recuperar o prejuízo que ele deu ao clube. É. Olha, aqui entre nós, só eu, perdi cinco milhões de apostas naquele jogo. Casado, tem família? Isso não prejudica. Prejudica nada. Na venda, levo dele, do tu alto. Casado. Mulher até meio chata. Reclama quando tem concentração. Por ela, vivem os dois empernados a vida inteira. Eita danado. Quer dizer que é assim? Como se não bastassem as outras mulheres. E tem outras. Puxa, mas esses caras como dão sorte, eu não sei, eu não sei nem como é que... Ah, esse cara, vive cheio de mulher atrás dele. Queria que o senhor visse na Suécia. Ah, Suécia. Na Suécia. Assim de mulher. Ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado a contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas por curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte ou trinta minutos. Vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevia a interroga-lo. E com arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas duas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da besta de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes quadrúpedes. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora não me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paramos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás? Fiquei vexado e aturdido, a jornada parecendo-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficará estúpida diante do homem. e o som do sepulcro. Chama-me natureza, ô Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Estupefato não disse nada, nem cheguei sequer a soltar um grito. Mas ao cabo de algum tempo que foi breve, perguntei quem é e como se chama. Chama-me natureza, ô Pandora, não te assustes. Minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vivo? Vives? Não quero outro flagelo. Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandecestes, vives. E se tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Entendeste-me? Não, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando de certo, mas se é verdade que enlouqueci, tu não passes de uma concepção de alienado. Isto é uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem como tu traz este rosto indiferente como sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males. E o maior de todos, a esperança. A consolação dos homens. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto dos espetáculos de lutas? Conheces de soubejo tudo que te deparei menos torpe, menos aflitivo. O alvor do dia? A melancolia da tarde? A quietação da noite? Os aspectos da terra? O sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos? Que queres mais tu, idiota? Abre os olhos e olha. Olha o que tem sídio, o que será a vida no mundo onde habitas. Olha! Era primavera em Paris e os corações estavam cheios de esperança. A atenção mundial se concentrava no Palácio de Versailles. Discutia-se o tratado de paz da Primeira Guerra Mundial. Queriam evitar a eclosão de guerras semelhantes. Os Estados Unidos, disse o presidente Wilson, ajudariam a estabelecer a democracia no mundo inteiro. Os canhões emodeceram, mas a luta não terminou. Em toda a Europa houve greves, distúrbios e receio de revoluções. As máquinas pararam, mas os homens não podiam ficar inativos. A Itália estava com os vencedores, mas os heróis já não eram heróis. Estavam inquietos, sem trabalho. Marcharam sobre Roma. E o rei foi forçado a fazer Mussolini tremer. Em Paris, falavam de paz. Em Roma, Mussolini declamava sobre a glória. Nós, nos Estados Unidos, decidimos isolar-nos. Estávamos cansados da guerra e víamos com suspeita a política europeia. Mas, tínhamos também uma revolução. Entrávamos numa nova era. Lábios pintados, cigarros e meias de seda já não eram mais tabus. As roupas de banho eram ousadas. Os edifícios mais altos, as cidades maiores. Sim, era uma nova era. A era da produção em massa e das compras a prazo. A América buscava as alturas. Para Mussolini, a democracia era um produto de desperdícios e incompetências. Os homens devem ser fortes. As mulheres, mães de soldados. Deve haver ordem, disciplina. Enquanto Dulce jogava com a guerra, nós tínhamos a lei seca. Toda a nação praticava o jogo de achar uma bebida. Em 1932, havia mais de 12 milhões de desempregados. Em Nova York, houve distúrbios. Como um tornado, a depressão varreu o mundo ocidental. Mas não havia nação em tão más condições como a Alemanha. Ninguém sabia o que fazer. Mais do que tudo, prometia a paz. As mães não teriam receio pelos filhos, dizia ele. Também ele, conhecera o horror das trincheiras. Como nós fazemos em Alemanha, em Alemanha, em Alemanha, em Alemanha, em Alemanha e em Alemanha. A todos nós vivemos em Alemanha. O nosso país, o nosso país, o nosso país. O que devemos defender. Depois de 14 anos, diz Depois de 14 anos de violência e conspiração, chegar a hora do terror nazista, chegar a hora da dominação maligna, chegar a hora de Hitler. Hitler e Mussini eram amigos do peito. Como amigos, eles se visitavam e ofereciam festas um ao outro e observavam como bons parceiros as amenidades da vida. Mas para o resto do mundo, cada visita significava o germem de uma nova crise. Até o casamento foi feito em massa, como numa usina. Hitler tinha um plano e em alguns meses não havia desemprego. Em dois anos, as pás se transformaram em canhões, tanques e aviões. Hitler rompeu o tratado de Versailles, gritando ao mundo, isto é para a paz. A CIDADE NO BRASIL 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 A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A bomba está para explodir na praça Enquanto a banda passa A praça é este mundo Alegre em que vivemos De gente tão risonha, tão contente, tão feliz De gente que não pensa em ódio e vingança De gente que ainda pensa nesta vida com esperança Papo furado! O mundo não está mais dividido em Oriente e Ocidente Em comunismo ou capitalismo Mas em povos ricos e povos pobres E a terceira guerra, que já começou Não será nada do que você mostrou Mas isto! Eu sei! 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 Eu sei, é isto! Eu vou trazer uma mulher playera Que seu nome seja Martí Que seu nome seja Martí Sou louco por ti de amores Tenga como cores As mudanças de América Latina E o céu como bandera E o céu como bandera Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Calça o modelo da linha Futurama Você esquecerá tudo o que conhece Até hoje a respeito de calçados Basta sentir-o em seus pés Amém Amém. Amém. Água, arroz e o gostoso caldo de galinha Kynor. O câncer é a rebelião de uma célula contra as leis do organismo. O câncer é a rebelião de uma célula contra as leis do organismo. De repente, passa-se superdesenvolver e autodetermina-se, criando uma república independente dentro do organismo. Naturalmente, o organismo tenta policiar e dominar este movimento de emancipação celular. Mas o processo de conscientização, uma vez iniciado, é mais forte que o sentimento continental do corpo. No início, é possível uma intervenção cirúrgica, uma operação que isole a república rebelde. Contudo, há sempre o perigo que a célula rebelde já tenha infiltrado no organismo agentes que irão subverter a ordem de outras células e estabelecer novos focos de independência. A isso chamamos metástase. A comparação procede. Não estamos aqui para falar de política. O senhor veio aqui para uma entrevista sobre o câncer. Uma entrevista científica. Pode ser que esteja. Não digo que sim, nem que não. Os senhores estão exagerando a importância das coisas. Afinal de contas, a Terra não é tão importante. A Terra é apenas um pequeno planeta dentro de um sistema planetário cujo centro é o Sol. Uma estrela de quinta grandeza. Estrela que é apenas um elemento de uma constelação. Que é apenas uma constelação dentro de uma galáxia. Que é apenas uma nebulosa dentro de um universo. Que é apenas... Terra, 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 Terra é sempre Terra. É a primeira vez que viaja de avião? Não, não é a primeira vez, não. Nas férias, quando a situação financeira permite, eu sempre levo os garotos e a patroa para passar uns dias na casa dos sogros em Vitória. O senhor tem filhos? Tenho dois. Maravilha. Obrigado. Que idade? O garoto tem quatro anos. E a garota seis. Lindos. Não é todo dia que se encontra uma garota como você. Como assim? Ah, sim. Espere. Ah. Será que nós já nos vimos antes? Pode ser. Mas não acredito. Não, tenho certeza que nós já nos vimos. Já lhe vi assim. Não, tenho certeza que nós já nos vimos antes. Então é isso? Sim, eu nunca pensei que atingisse até aqui com tanta força. Vamos sair daqui, me pera. Outro dia me surpreendi numa farmácia comprando seu sabonete. Não é engraçado? Então você é o que se chama uma garota propaganda. O que há? Cometi alguma gafe? Passageiro para ela é sirvido. Começo a arrepender-me deste livro. Eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para este mundo. Sempre a tarefa que distrair um pouco da eternidade. Mas o filme é o que se chama uma garota. Mas o filme é enfadonho. Cheira a sepulcro. Traz certa contração cadavérica. Vício grave. E aliás, infimo. Porque o maior defeito deste filme és tu, espectador. Tu tens pressa de envelhecer. E o filme anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrita. O estilo regular e fluente. E este filme e o meu estilo são como os ébrios. E guinam a direita e a esquerda. Andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu. Escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste. Eis de cair. Como quais outras belas e vistosas. E se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte. Que se não deixa a boca para rir, Também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Cai, mas levanta. E aqui está o repórter José Leal para nos mostrar isto. José Leal foi o prêmio S de reportagem de 1956. Ganhou o prêmio contando a história de sua própria vida e sua recuperação. Eu sou o repórter José Leal. Realmente, bebi durante 18 anos. Comecei ainda menino e cheguei até a fronteira da loucura e da morte. Um dia, em 1955, no verão, Vivendo em São Paulo, encharcado de álcool, Arrasado física, moral, social e profissionalmente, Resolvi deixar de beber, Num momento de lucidez e de consciência. O que aconteceu então? Aconteceram, então, muitas coisas. Principalmente reflexões. Reflexões sérias. Reflexões muito profundas. Lembrei-me também dos meus amigos, Daqueles que me queriam muito bem, Daqueles que desejavam Ver-me outra vez de volta à profissão que o abraçara, Ainda com 14 ou com 15 anos de idade. Lembrei-me de minha mulher e do meu filho, Que tinha na época 4 anos de idade. E pensei também em fazer as pazes com Deus, De quem estava divorciado há bastante tempo. Estou cansada de pensar em mim. Este é um tema miserável. No entanto, me sinto obrigada a pensar. Tenho me perguntado, nestes dias, Sobre a vontade de Deus, Em que consiste, De que maneira se pode chegar a conformar-se Plenamente com ela. Em primeiro lugar, O que não depende absolutamente de nós. Todos os fatos que se realizam no universo neste momento, Tudo que está se realizando, E que está fora do nosso alcance. Aqui, tudo que se produz, sem exceção, É a vontade de Deus. É necessário, pois, amar absolutamente tudo em conjunto e em detalhe. Inclusive o mal em todas as suas formas. Especialmente, os próprios pecados do passado. Enquanto pertencem ao passado. Mas há que odiá-los, Enquanto a sua raiz ainda está presente. E o que é mais difícil? O sofrimento dos outros homens, Quando não se é chamado para aliviá-los. É necessário sentir a realidade e a presença de Deus, Através de todas as coisas exteriores, sem exceção, Tão claramente, como a mão sente a consistência do papel, Através da caneta e do lápis. Em segundo lugar, O que está apenas na nossa vontade. Aquilo que podemos escolher e combinar, Através de meios determinados, E de fins determinados e finitos. Neste caso, tem que se cumprir sem desfalecimentos, Nem de lações, O que manifestadamente aparece como dever. O terceiro lugar, É das coisas que, Sem estarem colocadas no domínio da vontade, Sem serem relativas a deveres naturais, Não são, no entanto, Totalmente independente de nós. Neste domínio, Sentimos uma coação por parte de Deus. Se é que merecemos senti-la na medida exata, Que somos merecedores. Deus recompensa a alma que pensa nele, Com atenção e amor, E recompensa exercendo uma pressão rigorosa, Matematicamente proporcional, A esta atenção e a este amor. Me parece, Que a vontade de Deus, Não é que eu permaneça na igreja. Pois a inibição que me retém, Não se faz sentir com a menor força, Nos momentos de atenção e amor, Que nos outros momentos. Não posso deixar de me perguntar, Se nestes momentos, Em que uma grande parte da humanidade, Está mergulhada no materialismo, Deus não quer que haja, Homens e mulheres entregues a ele, E que no entanto, Estejam precisamente fora da igreja. Em todo o caso, Quando me represento concretamente, Nenhum pensamento me dói mais, Que esta separação da massa imensa e infeliz, Dos que não creem. Afastamento do convívio dos homens, Pode ser forma especial de amor para com eles. Jamais deve ser rejeição do homem, E da sociedade. Mas pode ser muito bem rejeição, Uma tranquila e humilde recusa, De aceitar os mitos e as ficções, Dos quais a sociedade não pode se livrar, Especialmente na nossa época. Desesperar das ilusões e fachadas, Que o homem constrói em torno de si, Não significa absolutamente desesperar do homem, Pelo contrário, Pode ser sinal de amor e esperança. Pois quando amamos alguém, Recusamos tolerar, O que lhe destrói, E mutila a personalidade. Se amamos a humanidade, Podemos permanecer cegos a sua condição? Diremos então, Temos que fazer algo em favor dessa situação, Mas há alguns, Cuja vocação consiste em compreender, Que eles, Ao menos, Não podem ajudar de maneira alguma, Abertamente. Tenho a necessidade essencial, E creio poder dizer, A vocação, De passar entre os homens, E os diferentes meios humanos, Confundindo-me com eles, Tomando a sua cor, Ao menos em toda medida, Que permite a consciência, Desaparecendo entre eles, A fim de que se mostrem como são, E sem disfarces para mim, Desejo conhecê-los, Para amá-los tais como são, Pois se não os amo tais como são, Não é a eles que amo, E o meu amor não é verdadeiro, Não falo de ajudá-los, Pois, Desgraçadamente, Até agora tenho sido incapaz. A contribuição deles, Há de ser um testemunho silencioso, Uma expressão secreta, E até invisível de amor, Que reviste a forma da opção, Pela solidade, De preferência, A aceitação de ficções sociais, Pois não é a nossa participação na ficção, Especialmente na ficção política e demagógica, Uma confissão implícita, Que desesperamos do homem, E mesmo de Deus, No momento destes, Alguns procurarão luz, No isolamento e no silêncio, Não por pensarem em ser mais sábio, Do que os outros, Mas porque querem tirar da vida, Uma perspectiva diferente, Querem ser retirada a confusão de Babel, Para com paciência, Ouvir a voz da própria consciência, E do Espírito Santo, Por sua fidelidade, E sua oração, Hão de renovar, Invisivelmente a vida, De toda a igreja, Esta renovação, Há de comunicar-se, Aos outros que permanecem no mundo, E os auxiliará, A conseguir uma visão mais clara, Uma compreensão mais aguda, E intransigente, Da verdade cristã, Sei que há seres humanos, Para quem esta separação, Não é um grave inconveniente, Porque já estão separados, Dos homens comuns, Pela pureza natural, De suas almas, Mas este, Não é o meu caso, Levo em mim, O germe de todos os crimes, Ou pouco menos, Os crimes me horrorizam, Mas não me surpreendem, Sinto a sua possibilidade, Em mim mesma, E porque sinto, Eles me horrorizam, Esta disposição natural, É muito perigosa, E dolorosa, Implica uma vocação, Que é permanecer, Em certa forma, Anônima, Apta para misturar-se, A qualquer momento, Com a massa da humanidade comum, Estes se entregarão, Ao trabalho apostólico, Num plano inteiramente novo, De seriedade, De fé, Estarão aptos, A se desembaraçar, De gestos fictícios, De zelo, Em troca de um autêntico amor, Baseado no sacrifício de si, Tanto, Quando acontece, Como em nosso tempo, Que o mundo parece haver se transformado, Numa imensa, Idiota ficção, E quando o vírus da mentira, Penetra em cada veia, E em cada órgão do corpo, Social, Seria anormal, E imoral, Se não houvesse reação, Mesmo sadio, Que a reação tome por vezes, A forma de um protesto franco, Contanto que nos lembremos, Não ser a solidade, Um refúgio para os rebeldes, E se na vocação, A solidade existe um elemento de protesto, Deve ser elemento rigorosamente espiritual, Deverá ser profundo, Interior, E intimamente pessoal, De maneira que o solitário, Seja alguém cuja crítica se volte, Em primeiro lugar, Contra si mesmo, Do contrário, Diverte-se-á, Com uma ficção pior, Do que todas as demais, E se tornará um mentiroso, Mais louco, E autossuficiente, Em suas opiniões, Do que os piores, Dentre eles, Enganando-se a si próprio, Mais de qualquer outro, A solidade não é para rebeldes dessa espécie, O deserto, É para os que sentem um desespero salutar, Em face de valores fictícios, E convencionais, Esperam na misericórdia, E querem se tornar, Eles próprios misericordiosos, Já que a misericórdia lhe foi prometida, Tais solitários conhecem o mal, Que encontram nos outros, Porque experimentaram este mal, Em primeiro lugar, Em si próprios, Homens como esses, Por piedade para com o universo, Por lealdade para com a humanidade, Sem espírito de amargura, Ou ressentimento, Se retiraram, Para o benéfico silêncio do deserto, Ou da pobreza, Ou do ocultamento, Não para pregar aos outros, E sim para curar, Em si mesmos, As chagas do mundo inteiro, Toda essa gente se engana, Então finge que não vê que eu nasci, Para ser o Super Bacana, Eu nasci para ser o Super Bacana, Super Bacana, Super Bacana, Super Bacana, Super Homem, Super Fleet, Super Vick, Super Este, Super Bacana, Estilhaço sobre Copacabana, O mundo em Copacabana, Tudo em Copacabana, Copacabana, O mundo explode longe, Muito longe, O sol responde, O tempo esconde, O vento espalha, E as migalhas caem todas sobre, Copacabana, Não engana, Esconde o Super Amenuí, Não se cria um mito sem que a massa os queira, É inútil forçar o público a aceitar qualquer produto, Mesmo que do tipo de sucesso no campo artístico, Sem que ele sinta necessidade desta criação, O mito se perpetua e se comunica com o público, Desde que consiga criar em torno de si, Uma imagem que corresponde aos anseios de uma faixa da população, O mito é, por excelência, A personificação do homem médio, E o caminho que ele encontra para libertar suas frustrações, Tudo aquilo que ele deixa de realizar, O homem comum, Tem de ser feito, Até as últimas consequências, Por seu ídolo, A publicidade tende a concluir, E apanhar as modificações da opinião pública, As exigências variam, À medida em que se modificam as motivações e as características de uma época, Da mesma forma, Os ídolos evoluem e se transformam em função dessas variações, Por exemplo, Pouco a pouco as atrizes de Hollywood, Vêm tirando a roupa, Por influência do cinema francês, E em face da competição, Já que os produtores americanos, Viam perdendo terreno para filmes, Em que as atrizes francesas, Apareciam em despojadíssimas cenas de amor, A Nathalie Wood, Pela primeira vez, Aparece despida, O que até pouco tempo, Seria condenado pela opinião pública americana, Passou a ser um imperativo, A que a publicidade tem de ceder, Para não ver os filmes franceses, Que apresentam cenas mais picantes e chocantes, Em relação a problemas sexuais, Tomarem conta do mercado americano, Mudaram os padrões, Agora nos Estados Unidos, Já se pode mostrar nos filmes americanos, Um beijo que não seja a bicadinha, De compenetradíssimos galãs, Em atrizes pudicas e pouco sensuais, Como no início do cinema, Isso não é sinal de dissolução de costumes, Nem indício de ressurreição, De práticas do império romano decadente, Apenas houve modificações, Em certos padrões éticos, Em virtude de uma série de fatores, O homem é num certo sentido, Muito fraco, Um homem é uma rede apertada de ossos, Carne, Sangue, Nervo, Sonho, Um homem é um feixe de humanidade, Que pulsa para a morte, Um homem sabe que vai morrer, É o único bicho na terra, Que sabe que vai morrer, Um homem sabe que está rodeado de riscos, E sabe que todas as suas possibilidades, Podem esbarrar num muro intransponível, E sabe que a morte, Muro intransponível, Representa a impossibilidade radical e definitiva, De todas as suas possibilidades, Um homem como um garoto, É num certo sentido, Muito fraco, Ele também como o garoto, Precisa de amor humano, Capaz de desenhar a sua roda, Um campo tranquilo onde possa caminhar e repousar, Acordar e dormir, Perguntar e responder, E lhe dão esse campo ao homem, E lhe dão a terra para plantar, E a casa para morar, E a comida para comer, E a escola para aprender, E a música e a poesia para sonhar, E lhe dão aquela mínima medida de conforto, Que segundo São Tomás de Aquino, É indispensável ao exercício da virtude, Não, ao pequeno homem não lhe dão esse mínimo, Ao homem lhe dão uma sociedade de classe, Dividida por injustiças e ódios implacáveis, Ao homem não lhe dão o amor, Mas a espada e a violência, O desprezo, E o homem como garoto tem que viver, E insistir, responder, E para fazê-lo, O homem como garoto, Apela para a função mítica de sua fantasia profunda, Ele foge de si, Se aliena, Tenta esquecer-se, E procura os heróis com os quais se possa identificar, Este é um fenômeno extremamente importante no mundo de hoje, As multidões buscam fugir a penúria de sua experiência existencial, Através da identificação com um herói por elas eleito, Esse herói será o símbolo, Da onipotência alienadora que as multidões buscam, Que cada pequeno homem da multidão busca, Para vingar-se da vida, Para arredar o fosso da sua inermidade, De seu pungente desvalor, E se estamos numa sociedade de consumo, Na qual todas as necessidades são atendidas em escala industrial, E se novas necessidades são criadas também em grande escala, Para a maior glória da indústria e da prosperidade das nações, Disto decorre a fome de mitos e mitificações que as multidões têm, Se transformam em indústria, Toda a formidável força publicitária que constitui um dos eixos da cultura em que vivemos, Se crispa para a fabricação de mitos em lata, Que a multidão vai consumir, O mito, neste caso, Passa a encarnar, não os melhores e mais altos valores do homem, Não o encontro do ser humano consigo mesmo e com o outro, Não o canto desta núpcia dulcíssima, Mas o tropéu do homem em fuga que tenta sacudir de si O peso de sua própria condição tornada insuportável. Instala-se, a partir daí, o mito. Vamos orar, Render as nossas homenagens àquela santa milagrosa, Que olha por nossa terra, Que vê pelo nosso povo, Vamos orar pela Virgem de Aparecida, A Virgem milagrosa, Vamos fazer as nossas preces, Vamos dar as nossas rosas, Rosas, muitas rosas, Prece no céu, rosas na terra, Vamos, meus irmãos, A Virgem de Aparecida, Muito tem protegido a nossa terra, Vamos render a nossa homenagem àquela santa, A santa milagrosa de Aparecida, Dê a sua rosa, Dê a sua flor, Dê a sua homenagem àquela virgem, Que protege perto, Reconhecerá o seu gesto cristão, O seu gesto, O seu gesto bendito, De ter oferecido rosas à nossa senhora de Aparecida, Ela que protege o Brasil. Que o Brasil menino, O Brasil de amanhã, O Brasil país do futuro, Muito depende da fé que nós temos, Da fé que nós devemos ter, Na Virgem de Aparecida. Irmãos desta paróquia, Fé em Deus, Nas alturas e paz na terra, Aos homens de boa vontade, Viva a nossa senhora de Aparecida, Viva a rosa de ouro de sua santidade, O Papa, Viva a santa milagrosa padroeira do Brasil, Meus irmãos, Paróquianos, Vamos a nossa fé pela santa milagrosa do Brasil, Pela rosa de ouro que o santo padre mandou, Viva a rosa de ouro, Vamos, Razar irmãos, Vamos render as nossas homenagens, A nossa senhora de Aparecida, Cantemos irmãos, No céu, no céu, Com minha mãe estarei, No céu, no céu, Com minha mãe estarei, Meu Deus, Às vezes a igreja me dá medo, Considerando bem, Creio que se reduz a isso, O que me dá medo, A igreja enquanto coisa social, Não por suas manchas, Mas pelo que tem, Entre outros caracteres, O ser social, Não é que eu seja um temperamento muito individualista, Tenho medo pela razão contrária, Há em mim, Uma forte tendência gregária, Por disposição natural, Sou extremamente influenciável, Influenciável em excesso, E sobretudo, E sobretudo pelas coisas coletivas, Sei, Que se neste momento, Tivesse ao meu redor, Uma vintena de jovens alemãs, Cantando coros nazistas, Uma parte da minha alma, Imediatamente, Se faria nazista, Tenho medo desse patriotismo da igreja, Que existe nos meios religiosos, Tenho medo, Porque temo o contágio, Não porque a igreja, Me parece indigna, De inspirar esses sentimentos, Mas, Porque não quero para mim, Nenhum sentimento dessa espécie, Houve santos, Que aprovaram as cruzadas, E a inquisição, Não posso deixar de pensar, Que eles se equivocaram, Não posso recusar, A luz da consciência, Se penso neste ponto, Mais claro que eles, Eu, Que estou tão abaixo deles, Devo admitir que estavam cegos, Por uma coisa muito poderosa, Esta coisa, É a igreja, Enquanto coisa social, Se esta coisa social, Me fez mal, Que não me faria, A mim, Que sou infinitamente, Mais vulnerável, As coisas sociais, E que sou infinitamente, Mais fraca que eles, Nunca se escreveu nada, Que vá tão longe, Como as palavras, Do diabo ao Cristo, Em São Lucas, Sobre os reinos, Deste mundo, Dar-te-ei, Todo este poder, E a glória, Destes reinos, Porque me foram dados, E eu dou, A quem bem me parecer, Disso resulta, Que o social, É irredutivelmente, O reino do diabo, A carne leva a dizer, Eu, E o diabo, Nós, Ou melhor dizer, Como os ditadores, Eu, Com uma significação coletiva, Sei bem, Que é inevitável, Que a igreja, Seja uma coisa social, De outra forma, Não existiria, Mas enquanto coisa social, Pertence ao príncipe deste mundo, Porque é um órgão de conservação, E transmissão da verdade, Constitui um extremo perigo, Para aqueles que, Como eu, São extremamente vulneráveis, As influências sociais, Professor Robertini, Por que adotou este nome? Bom, O nome é o seguinte, É que a Cássia do Mel Santos, É um nome que não é próprio para a mágica, E então o nome artístico, Robertini, É um nome pomposo, Um nome que chama a atenção, Calculo você, Se eu me chamasse Manuel, E fizesse o mágico Manuel, Ah, não tinha graça nenhuma, Portanto, Por Robertini, Como podia pôr, Por exemplo, Estrogonó, Estrogonó, A CIDADE NO BRASIL Qual é o segredo? Bom, isso aí é uma pergunta indiscreta. Como é que eu vou revelar as máscaras que eu faço? Eu só revelo algumas mágicas, que é pessoas que compram as máscaras na minha loja. Vivo só de mágica? Sim, só vivo de mágica. E por isso eu tenho aqui a minha loja, aqui a Casa das Máscaras, onde todo mundo pode aprender mágica como esta. Umas bolinhas, nós colocamos, e se coloca aqui, a mão vazia. Quatro bolas. Duas bolas. Uma bola. E agora a desaparição dela por completo. O senhor já fez alguma mágica besta dessas que saem pela culatra? Isso acontece às vezes. Tem coisa engraçada que uma vez eu estava trabalhando na Bahia, e a casa estava lotada. E a minha secretária, por acaso, ela nem quis a passeio. Estava doente. Então, tinha um garoto de 11 anos, aproximadamente, e chamei, vem cá, como é que você se chama? Davi, vem cá, Davi. Você vai ficar aqui atrás, e quando eu disser suba, suba, você vai puxando a linha devagar. E quando eu disser para, você para. Tá bom. Então continuei, suba, suba, ia tudo muito bem. Depois, a segunda, eu digo, suba, 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 e a carta vinha subindo. Muito bem. À terceira, eu digo, suba, 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 e nada de subindo. Aí, com o macho, olhei para um lado, suba, suba. E fiz assim uma cara, olhei para trás, e quando o meu espanto, eu vejo um garoto, aba cortina, meto a cabeça de fora e diz, senhor Robertinho, e a linha partiu. Vem cá, você não estava na hora do embarque, como apareceu? Eu sou um erro de continuidade. Como assim? Eu só apareço nos planos ímpares. Nos pares, esta poltrona está vazia. Vem cá. Você faz um favor para mim? O que é? Me chama de chá mate da ponte aérea. Por quê? É porque eu sou velho e doce. Eu conheço uma história de psicanalista. Era de um amigo meu. Fazia psicanálise há uns dois ou três meses. Um dia, o médico lhe disse, o senhor é basicamente um homossexual. É a dura realidade. O senhor deve, a partir deste dado, organizar o seu modo de vida. Lutar contra esta realidade seria falso. Veja eu, por exemplo. Eu tive um deslocamento de retina. E sei que dentro de dois ou três meses, ficarei completamente cego. Mas luto para adaptar-me a esta ideia. Meu amigo ficou bastante impressionado com a lucidez do médico e saiu satisfeito. Depois de viajar durante um mês ou dois, voltou a visitar o médico. Chegando lá, foi informado que o doutor fulano não estava mais naquele endereço. Então perguntou qual era o novo endereço do médico. E foi informado de que o doutor não tinha novo endereço. Mas como? Disse ele. O senhor não sabe? Depois de um acesso de nervos, o doutor vazou os dois olhos. É com profunda tristeza que vejo este novo hábito. Sei que vocês, moças, não sentiram nada com a mudança. Pelo contrário. Até mesmo... Tive desde a minha primeira infância a noção cristã da caridade ao próximo. Aqui, em várias passagens do evangelho, se dá o nome de justiça. O dever de aceitar a vontade de Deus, fosse qual fosse, se impôs ao meu espírito, como o mais necessário de todos aqueles que não se pode recusar sem desonra. A noção de pureza, contudo que esta palavra pode significar para um cristão, apoderou-se de mim, aos 16 anos, depois de atravessar, durante alguns meses, as inquietações sentimentais próprias da adolescência. Esta noção me apareceu contemplando o mar e, pouco a pouco, se impôs de maneira irresistível. Alguns anos mais tarde, meus pais fizeram uma viagem ao Nordeste e me levaram com eles. Tinha a alma e o corpo em pedaços. Esse contato com a miséria devia matar minha juventude. Até então, não tinha tido contato com a miséria. Sabia que existia a miséria. Estava obcecada por ela. Mas não havia comprovado por um contato mais prolongado. Ali, recebi para sempre a marca de escravo, como a marca de ferro em brasa que os romanos punham na frente de seus escravos mais depreciados. Desde então, sempre me olhei como a uma escrava. Neste estado de ânimo, em condições físicas miseráveis, assisti a terrível festa. O cristianismo é, por excelência, a religião dos escravos. Os escravos não poderiam deixar de aderir a ela. E eu, entre eles. Ave Maria Ave Gracia plena Ave Dominus Tecum Dominus Tecum Tecum Benedicato Inulieribus Tecum Fiz uma viagem a Europa Percorri capela E o ar Sempre prefiro dizer O azar E não a providência Fez dele um mensageiro para mim Pois me revelou A existência de um soneto Chamado Pecador Contrito aos pés da cruz Mais tarde Mais tarde Mais tarde, lendo-o, descobri que este soneto seria fundamental na minha vida. Numa dessas Declamações Cristo mesmo desceu do céu E apoderou-se de mim Em minhas meditações sobre o problema de Deus Não havia Não havia nunca previsto esta possibilidade de um encontro real de pessoa a pessoa aqui na terra entre um ser humano e Deus. Senti Senti Unicamente através do sofrimento A presença De um amor análogo Ao que se lê no sorriso de uma pessoa amada Cá estou eu novamente pensando besteira Não há nada Vamos descer São os salvos Não posso deixar que estes pensamentos sombrios me dominem Tenho que me controlar Pensar em outras coisas Distrair-me Ah Lá está aquela desquitada já de namoro com o rapaz Puxa vida Que vaca, hein Será que ela me topava? Você a conhece? Bonita, hein Assença Não vai bem Estou boa E você? Você é um pão Sim Obrigada Ah Ah, nós dois numa ilha. Tudo bom? Não consigo dormir em viagem. Nem eu, normalmente. Mas estou muito cansado. Quase não dormi a noite passada. Não pense maldades. Não estou pensando nada. Até agora, ainda que tenha pensado nisso constantemente enquanto oro, durante a missa ou a luz da meditação, não tive uma só vez durante um segundo a sensação que Deus me quer dentro da igreja. Nem sequer a sensação de incerteza ficou alguma vez. Creio que Deus não me quer dentro da igreja. Não tenho, pois, que pensar mais nisso. Não o quero agora, pelo menos. Mas, se não me engano, me parece que a sua vontade é que permaneça fora também no futuro, salvo talvez no momento da morte. Pois eu estou sempre disposta a obedecer a toda a ordem, qualquer que seja. Obedecerei com alegria a ordem de ir ao centro do inferno e permanecer ali eternamente. Todavia, não tenho preferência por esse tipo de ordem. Não tenho esta perversidade. Há tantas coisas fora da igreja, tantas coisas que amo e não quero abandonar, tantas coisas que Deus ama, pois, se não, não as deixaria existir. Conheço suficientemente minha debilidade para supor que um pouco de adversidade bastaria para encher a minha alma de aflição, ao ponto de, durante muito tempo, não haver lugar para pensamentos como os que acabo de expressar. Mas, isto não tem importância. A certeza não está submetida a estados de ânimo. A certeza está sempre em perfeita segurança. Há só uma ocasião em que verdadeiramente já não sei nada desta certeza. O contato com o sofrimento dos outros, dos indiferentes e desconhecidos também, talvez ainda mais, inclusive dos séculos passados mais distantes. Este contato me faz um mal atroz, me desgarra tanto a alma, que o amor de Deus se torna quase insuportável durante algum tempo. Mas o grande enigma da vida humana não é o sofrimento, é a desgraça. Não é assombroso que inocentes sejam mortos, torturados, despejados de seus países, reduzidos à miséria ou à escravidão. Encerrados em campos de concentração, pois há criminosos capazes de realizar tal coisa. Tampouco é assombroso o fato que a enfermidade imponha longos sofrimentos que paralisam a vida e a transforma em uma imagem de morte, pois a natureza está submetida à combinação cega de forças mecânicas. Mas é assombroso que Deus tenha dado à desgraça o poder de apossar-se da alma, mesmo dos inocentes, e dominá-la como senhor absoluto. A desgraça torna Deus ausente durante algum tempo, mais ausente que um morto, mais ausente que a luz num calabouço totalmente escuro. Uma espécie de horror enche toda a alma. Durante esta ausência, não há nada que amar. É terrível que nestas trevas, em que não há nada que amar, a alma deixe de amar, e a ausência de Deus se torna definitiva. É necessário que a alma continue amando o vazio, ou ao menos desejando amar. Me tranquiliza um pouco pensando que Cristo chorou ao prever os horrores da tomada de Jerusalém. E Deus, nós temos... O que é isso? 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 Dinheiro! Meu Deus! Fiquei rico! Fiquei rico! Fiquei rico! Será que aqui tem algum animal selvagem? Onde será essa floresta? E eu com esse dinheiro todo? E no joelho uma criança sorridente, feia e morta... Será que eu estou distante? Viva ma-a-ta-ta-ta, viva mula-ta-ta-ta-ta-ta Viva ma-a-ta-ta-ta, viva mula-ta-ta-ta-ta-ta No pátio interno há uma piscina com água azul de a mara linda Será que eu posso esconder esse dinheiro? Com queiro, brise e fala, nordestino e faróis Na mão direita tem uma roseira Autenticando a eterna primavera E nos jardins dos urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis Viva Maria, ia-ia, viva Bahia, ia-ia, ia-ia Viva Maria, ia-ia, viva Bahia, ia-ia, ia-ia Condução... Ei, ei, paraí! Paraí! Me dê uma condução até a cidade, por favor! Eu sofri um desastre ... ... Obrigado. Mulher! Souberam. Mulher! Fui dado como morto. Abre ao Barbosa. Ah, já sei. O sogro veio buscá-los. Deve estar na casa dele. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era fogo e se acabou. Por isso, Joaninha, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga a Deus e vá-se embora. Batatinha, quando nasce, põe a rama pelo chão. Menininha que namora, põe amor no coração. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. Agradecimentos.. Agradecimentos que não sema. Agradecimentos que não acorde. Começamos a socorro. Amém. 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 Quando vamos nos encontrar? Esqueça o que houve, sou casada e meu marido deve estar esperando no aeroporto. Ao menos o telefone, nem o seu nome eu sei. Melhor assim, por favor, meu marido. Já estava impaciente. Por quê? As ordens. Que onda é essa com você, hein? Não sei. E como você se sente estando o seu passe à venda? Bom, lamento ter de deixar o meu clube, a quem dei tantos títulos. Mas se a direção resolveu pôr o meu passe à venda, só me resta esperar que eu seja comprado por um time que saiba aproveitar meu futebol. Mas você já sabe que até agora apenas um clube mostrou interesse pela compra? Não. Não sei. Não sei. Eu estou por fora. E o que você acha de voltar a jogar num time no interior de São Paulo? Não sei. Realmente não sei. Eu vim de um time da primeira divisão paulista, né? Mas já tenho cinco anos de futebol na divisão especial. Eu não sei como vou me sentir voltando a um time menor. É uma pena perder um futebol tão fino como esse do Edmilson. Mas ele vai ser perseguido até o fim. E qual é a onda? Dizem que ele recebeu dinheiro para afrouxar o jogo. Hum. Bom. Vambora? Vambora. 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 Vem, se a Lucia é melhor sentar. Sei. Ei. Vambora. 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 De que o acaso, por mero descaso, me leve, eu sei. Maria, Maria, nosso filho está perto, essa noite eu o vi em sonhos, me chamando. Antes já o pressentia, essa noite eu o vi de repente, vagamente. Maria, Maria, Maria tem medo, que você não chegue a tempo, e ele apareça em meu quarto noturno. Com uma faca na mão, e um sorriso violento nos lábios, é preciso impedir, que ele cresça longe de nós. E não nos reconheça, Maria, Maria. Não pense que estou louco, nosso filho já nasceu, e se não tomarmos conhecimento, como iremos saber? Não. 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 Obrigado. 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 Os olhos não estão aqui. Não há olhos aqui neste vale de estrelas moribundas, neste vale oco, nesta garganta partida de nossos reinos perdidos. Neste último reduto de encontros, nós nos agrupamos e evitamos falar, reunidos nesta praia de rio cheio, sem vistas, a não ser que os olhos reapareçam como perpétua rosa multifoliada do reino do crepúsculo da morte, a única esperança dos homens ocos. Aqui vamos andando à roda da pera silvestre, pera silvestre, pera silvestre, aqui vamos andando à roda da pera silvestre, às cinco horas da manhã. Entre a ideia e a realidade, entre o gesto e o ato, desce a sombra, pois o reino é teu. Entre a concepção e a criação, entre a emoção e a resposta, desce a sombra. A vida é muito longa, entre o desejo e o espasmo, entre a força e a existência, entre a essência e a descida, desce a sombra. Pois o reino é teu, pois tua é, a vida é, pois tua é. É assim que acaba o mundo, é assim que acaba o mundo, é assim que acaba o mundo, não com um estrondo, mas com um gemido. Música Música Amém. 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 Amém.